Fala, comatente! Aqui é o primeiro-tenente Tiago Henrique. Nesse vídeo eu vou falar pra você as três coisas que todo mundo odeia num soldado, tá? Se você é soldado, vai servir como recruta, você não pode ser uma dessas três coisas que eu vou falar aqui pra você. Então, se você não participa ainda da minha comunidade, lá no Telegram, o link tá aqui na descrição, o Telegram é um aplicativo bem parecido com o WhatsApp, tá? Então você pode participar do meu canal lá e ficar por dentro de tudo aqui, todos os conteúdos que eu posto pra vocês, tá? Então a primeira coisa que ninguém gosta de militar é aquele militar que é baba-ovo e falso, tá? Baba-ovo, aquele cara que fica babando o ovo do tenente, tá? Que fica babando o ovo do sargento, do subtenente, aquele cara que dá o gás pra caramba quando tá na frente de um superior hierárquico, mas quando, né, tá ali nas costas de superior hierárquico, quando tá ali só junto com os outros capos-soldados, ele é um filho da puta, ele é um cara falso, que não ajuda ninguém, então ninguém gosta desse tipo de cara. Não seja um cara baba-ovo, tá? Se você quer mostrar o seu serviço, o seu trabalho, que você é um cara bom, diferenciado, mostre através das suas atitudes e mostre o tempo todo. Afinal, tem um ditado que fala no Exército o seguinte, é muito fácil você enganar pra cima, agora, você enganar na horizontal é muito difícil, ou seja, é muito fácil você enganar seus superiores hierárquicos, mas enganar os seus pares ali e os seus subordinados é bem difícil, tá? Então não seja um cara baba-ovo, tá? Seja um cara que mostra serviço pra todo mundo, cara. Aquele cara que dá o gás e ajuda todo mundo, aquele cara que todo mundo quer estar perto de você, tá? E não aquele cara falso, aquele cara que tá o tempo todo ali tentando aparecer, aquele cara que aparece, aquele cara que tá o tempo todo querendo se mostrar melhor que os outros, não seja isso. Outra coisa é aquele cara desunido, esse é o pior de todos, o desunidão, tá certo? Aquele cara que não ajuda ninguém, tá certo? Porque, porra, às vezes ele tá numa situação tranquila, tem alguém na dificuldade, ele pode ajudar e ele não ajuda, e quando ele tá na dificuldade, ele quer que os outros ajudem. Então não seja um cara desunido, ajude os outros. Lembre sempre, o que você tem de mais importante é o seu sotache, é o seu nome, tá certo? O seu nome. E, muitas vezes, aquele cara que você não ajudou, aquele cara que você cagou na cabeça dele, que você, ah, podia ter ajudado e não ajudou, você vai encontrar ele daqui a 5, 10 anos, aí fora na rua, e ele vai poder ou não te ajudar, tá certo? Ele pode estar numa função lá na sociedade melhor que você, e ele vai olhar pra você e aí? Tá? Então não queime o seu sotache, não seja um cara que fica se queimando à toa, seja um cara unido, tá? Ajude-os demais, independente se é da sua turma, se não é, se é oficial, se é sargento, o cara ajude todo mundo, tá certo? E outra coisa aqui é aquele cara postulão, aquele cara que fica contando vantagem, mentiroso pra caramba, que fica tentando se mostrar pra todo mundo. Cara, ninguém aguenta o postulão. Ninguém aguenta esse cara que é postulão, aquele cara que fica... Porra, ele se acha o melhor cara do mundo, né? Porra, ele é o melhor porra. Cara, não seja postulão. Ninguém gosta. Sabe por quê? Porque normalmente, quanto mais o cara é postulão, quando ele é colocado numa situação lá de dificuldade, aí você vê que o postulão, o leãozão, vira gatinho. O leãozão, a onça lá, o bicho bravo pra caramba, vira gatinho. Então não seja um cara postulão, não seja um cara desunido, e não seja um cara baba-ovo, um cara falso, tá certo? Porque ninguém aguenta esse tipo de militar, não é só soldado, não, de militar. Tá? Porque tem muito oficial que é baba-ovo pra caramba também, baba-ovo do coronel, tem sargento que é baba-ovo do capitão, do tenente. Cara, não seja essa porra, é muito feio. Beleza? É isso aí, então, ó. Se você curtiu o vídeo, tá? Já deixa o seu like, destrói o like, bota aí o seu comentário, a sua dúvida, que eu faço novos vídeos pra vocês. Fé na missão, até a próxima. Tchau, tchau. Tchau.